Bom dia, entrevista com o zagueiro Taleso Kelvin, que estreou sábado pela equipe do Rubro Negro contra o Goiás. Daniela Leone, do Correio, de que forma esta semana inteira de treinamento pode ajudar o Vitória a se reabilitar na Série B? Primeiramente, bom dia. É muito importante ter essa semana de treinamento. Creio que é a primeira semana completa com o Ramon no comando. Então, a gente vai treinar muito, trabalhar bastante para chegar pronto, para fazer um bom jogo contra confiança. Gustavo Castellucci, da TV Bahia. Gostaria que você falasse sobre a sua relação com o Ramon Menezes, que já o conhece de um trabalho anterior no CRB, e a confiança que isso lhe deu na estreia. Ah, bastante. Quando a gente conhece o trabalho do treinador, a gente confia mais dentro de campo. Então, creio que isso vem já desde o CRB, essa confiança que ele tem em mim. E ele também me trouxe para cá, então está me ajudando nessa adaptação, nesse clube novo para mim. E vem fazendo um bom trabalho. Creio que dentro de campo posso dar resposta para ele e para a torcida. Marcelo Góes, da Band News FM e Arena Rubro Negra. Você chega para reforçar um setor bastante criticado nos últimos anos. Qual a sua preferência em relação ao posicionamento para atuar na zaga? Você prefere ser o zagueiro central ou o quarto zagueiro? Não, não tenho preferência nenhuma. Desde novo, desde a base, eu acostumei a jogar nos dois lados. No próprio Paulistão, de 12 partidas, eu fiz seis em cada posição. Então, não tenho nenhuma preferência. Gosto de jogar nas duas. Anderson Matos, da Itapuã FM. Qual a sua avaliação em relação ao elenco que o Vitória tem hoje? E a posição do time na tabela de classificação? Eu creio que o nosso elenco é muito bom. A gente vem demonstrando, principalmente ali no segundo tempo, contra o Goiás, o poder de reação do time. No treinamento, a gente sabe do potencial de cada atleta. Creio que é um elenco de grandes jogadores, de vencedores. E que precisamos, logo, pontuar, ganhar, vencer, para que a gente saia dessa posição na tabela. Para encerrar, Glauber Guerra, da Salvador FM, Sate Bahia Notícias. O próximo jogo é contra o Confiança, no Batistão, em Aracaju. O que você já sabe sobre o adversário e como a equipe deve se comportar neste jogo fora de casa? A gente sabe que eles também não vêm tão bem na competição. Vêm também de uma derrota para o Vasco. Então, a gente vai trabalhar, vai pegar essa semana inteira, trabalhar bastante para chegar bem no jogo. Para poder vencer este jogo, que é muito importante para nós. Luiz Brito, da Tribuna da Bahia. Como você se sentiu fisicamente e o que já deu para assimilar as ideias de jogo do treinador Ramon Menezes? Me senti bem. Sei que não estou no meu ideal ainda. Estava há quase 45 dias sem jogar. Então, creio que esta semana vai ser muito boa para me preparar ainda mais e fazer bons jogos. Fala sobre o seu entrosamento com o Wallace. Foi tranquilo ou teve alguma dificuldade? Não, foi tranquilo. O Wallace é muito experiente, conversou comigo bastante. Também dentro da partida a gente se comunicou muito. Creio que com o passar dos jogos a gente possa melhorar isso. Tchau! Tchau!